Oi pessoal, tudo bom? Hoje é dia de posse de senadores e promete ser um dia bastante movimentado aqui no Senado. Cada novo senador tem direito a 45 convidados para acompanhar a sua posse. Então vocês imaginem a quantidade de pessoas que vai ter circulando aqui no Senado hoje. Só que lá dentro do plenário, para acompanhar a posse, só poderão ficar dois convidados de cada senador. Os outros convidados vão vir para cá, para o auditório Petrônio Portela, onde vão acompanhar por esses telões aqui, a posse dos senadores. 27 convidados de cada senador poderão ficar aqui. Então daqui a pouquinho, mais ou menos entre uma e meia, duas horas da tarde, esse auditório inteiro deve estar lotado. São 27 convidados de cada senador que podem ficar aqui no auditório ou no gabinete, se eles quiserem ficar. Então vocês imaginam, vai ficar bastante cheio aqui o auditório. Vamos acompanhar. Os convidados que não ficarem lá no auditório Petrônio Portela devem vir para cá. Aqui é o Salão Negro do Congresso Nacional. E o espaço aqui está destinado a 15 convidados para cada senador eleito que vai tomar posse. Essas pessoas vão acompanhar a posse por aquele telão aqui, que nesse momento está passando a programação da TV Câmara e mostrando a posse dos deputados. Junto com o convite, cada convidado recebeu um cartão de acesso. E eles vão ter que mostrar esse cartão aqui nessas mesas para fazer a identificação. Depois daqui, todos eles também vão passar pelos detectores de metal. Tem uma informação bastante importante sobre a posse dos senadores hoje. São 54 senadores tomando posse. 46 são novos. Só 8 foram reeleitos. Essa é uma taxa de renovação histórica. 85% do Senado está se renovando hoje. E olha que interessante. Dos 46 senadores novos, 10 nunca tiveram nenhum cargo político. Eles tinham outras atividades e vão entrar na política agora. Esse é mais um motivo para você acompanhar tudo o que acontece aqui dentro do Senado Federal. E você tem várias opções para fazer isso. Tem a TV Senado, a Rádio Senado, as mídias sociais do Senado e a nossa página da internet. Participe!